E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, tá na hora de eu dar um troco na HB, fazer uma trollagenzinha E eu venho vendo muitos comentários pedidos no meu Insta, Gepton No meu Snap também, Gepton, o pessoal mandando trollagens, né? Coisas que eu posso fazer pra trollar HB E essa é uma que eu li faz um tempo já e decidi fazer com ela Papel higiênico, e vocês podem até rir da minha cara, mas parece que alguém quis trollar o Pedro, né? Porque aqui é pimenta, vocês podem ver, ó, tá vendo? Tem aspecto de pimenta Tem a liquidez da pimenta E tem os sólidos Que são esses negocinhos brancos Que são os negocinhos da pimenta Os carocinhos da pimenta Até parece que alguém aqui em casa quer trollar o meu filho, Pedro Colocando pimenta na mamadeira Mas não interessa, vamos lá Pimenta E papel higiênico Antes de continuar assistindo esse vídeo Já quero pedir pra vocês darem o seu like Compartilharem Comentar com os amigos e com a família E quem não for inscrito Inscreva-se no canal para continuar nos acompanhando Certo? Então, a família toda já está avisada Que não é pra usar o banheiro do corredor Porque o papel higiênico vai estar com pimenta Pra não dar merda E depois eu não ficar três meses de castigo Sem jogar meu PS4 Eu preciso pensar de uma forma Porque eu acho que se eu jogar Eu acho que vai ficar meio zoado o papel higiênico, né? Deixa eu ver aqui Papel higiênico Se eu jogar Ai, ele fica vermelhinho Ele fica vermelhinho Tá vendo? Vai ficar osso, né, galera? Parte, descarta Vamos fazer de novo E se eu só É porque tem que vir só o líquido Nossa Tô pegando a manha, gente Tô pegando a manha Calma aí, a gente Os cartes também que saiu Tem que ficar só o líquidozinho Quer ver, ó Eu ponho no dedo E aí, ó Fica só o líquido Quer ver? Aí, ó Ó Aí não mostra Tá vendo? Fica transparente mesmo Parece pingo de água Então eu vou continuar fazendo assim Põe no dedo E Pinga, 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 pinga Por mais um pouquinho só Porque pimenta não dá até refresco E mais um pouquinho Assim A gente dá aquela batidinha Serinho de pimenta Será que verde? Ó Tá vendo? Daqui a pouco isso daqui vai dar uma secadinha Parece que foi Parece que foi Pingou, né? Água Normal, né? Você lavar a mão ali e tal E na pia Fazer aquele Pinga Água no banheiro inteiro Principalmente no papel de eco Então eu vou colocar lá Vou tentar posicionar a câmera no banheiro De uma forma que Ela não veja onde está a câmera Mas também ninguém pode ver Elas Peladinhas, né? Até porque é horrível, tá gente? Não aconselho Vê o que vai dar Acompanhem Nossa, acho que eu quero aqui Nossa, nossa Por que é? Por que eu fui dar um pendinho? Ai, que doada Ai, eu caguei mesmo Ai, tem que tomar banho E fechou? Calma aí Eu caguei mesmo É o boninho É o boninho que está dando diarreto Vai logo Porque a gente precisa fazer a live Calma, cacete Ô, Jéssica Oi Você não te deu vontade de cagar não? O bolinho? O que? O bolinho não te deu vontade de cagar? Não Nossa, estou cagando água Caralho Caralho Puta que pariu Ô, Jéssica Jéssica Traz uma toalha Pelo amor de Deus Nossa, meu cú está ardendo O que foi? Eu não sei se foi porque eu fiz força Meu cú está ardendo Rápido Rápido, toalha Nossa Está ardendo, cacete Puta que pariu Ai, caralho O que? Pai, Jéssica Aqui Nossa, senhora O que você fez? Não sei, eu caguei O que está ardendo Está cheio bem Fica aqui Ai, essa senhora Puta que pariu Fecha essa porta O que você fez? Eu limpei, eu caguei mole Fui para a bumba Está ardendo Puta que cacete Ô, Candinha Sai daí Puta que pariu O que você fez? Pimente Pimente Com o relaxante? Que ferido Não, eu coloquei pimenta No papel Não, puta Por isso que está ardendo, idiota Isso pode inchar, retardada Mão se pimei de novo, velho Deixa arder Deixa arder Isso aí faz mal, retardada Se eu ficar com o cú inchado A culpa é sua A culpa não é minha A culpa são dos seguidores Que pediram para fazer isso Com você Nossa, Jessica Está ardendo muito Por que? Pimenta no tola dos outros É refresco Nossa senhora Ô, essa senhora Arde muito Mano do céu Agora eu entendi O verdadeiro ditado Do toco Ficou pegando canto Nem vou ficar um maqui Cadê você? Nossa Eu vou ficar com a mão na frente Nossa, gente Eu vou toda Mano, o chubinho Bom Eu espero que você não coloque o chubinho lá a pouco Porque ele está pegando lá Sim, isso é isso É, curte, compartilhe e se inscreva Vai, é, é Vai, é A merda, o idiota Não faz da rua Ah Ah Ah